E aí você já fez vilã, fez a protagonista, mocinha. Qual que é o... Você acha que é um personagem, assim, agora que ia te desafiar? Você fala, nossa, eu quero fazer isso. Quero muito fazer uma louca. Aquelas meninas perturbadas mesmo, doidas da cabeça. Tipo, uma garota bem punk, que talvez, sei lá, tenha um problema com drogas, álcool, algo bem pesado. Ah, que leve. É, eu tenho muita vontade de fazer alguém bem pra me desconstruir. Tipo, ficar feia, corta cabelo. Eu falo que a maior vantagem pra mim de ser atriz é poder dar vida a personagens e pessoas que eu nunca seria. Então, a Fanny é muito diferente de mim. Ela é uma menina apaixonada, delicada, tímida. E eu não. É o que a Paula Pimenta sempre falou, ela chegou até a falar. A Paula Pimenta é a altura do livro. Isso. Ela não me via como Fanny. Porque além de eu ser a loiraça, eu sempre fui toda sensual. Eu tava fotão no Instagram, bocão, não sei o quê. Essa é a minha vibe. Eu sempre gostei de ser assim. Eu sempre fui muito vaidosa.